Olha só, pessoal, eu quis gravar essa loja pra vocês, ela chama Peça Rara, aqui em São Paulo, fica na Doc Lobo com a Lameda e Tu, na verdade, né, essa loja ali é um brechó, e só trabalha com produtos reutilizados, focado em produtos de criança, artigos femininos, brinquedos, masculinos, enfim. A gente vê, ao meio da pandemia, um mercado surgindo, enquanto outros passam mais dificuldade. Isso tá ligado com a economia circular, com a economia do reuso, será que esse não é um formato e um caminho? Então, vamos lá.